Lindo, gente, isso aqui é incrível, é muito lindo Eu não quero mais ir embora daqui É perfeito E faltou um saque aqui agora, um drink Show, ia ficar muito bom Um drink aqui, tá perfeito Eu quero passar sem nada assim, olhando essa piste Tá bom demais Tiago, vem pra cá, meu filho, você vai amar pular É um prédio de ánimo, né? É um prédio de ánimo Vocês ainda ganham pra isso? É muita sacanagem Vocês ganham pra isso? Nós trabalhamos com sonho, né? Bastante sonho Caramba Galera, isso é bom demais Mostra pra ele ver a lagoa do outro lado Ah, a moto tá aberta Incrível